Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do aumento do fundo partidário. É, do novo aumento, vai ter outro aumento, é lógico que vai ter outro aumento. Ano que vem tem outra eleição. Vocês acharam que ia ficar naquele aumento só que teve em 2021? É lógico que não, os partidos já estão negociando mais dinheiro para o fundo partidário. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por José Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram quando foi a confusão que foi em 2021, quando o fundo partidário, que é o dinheiro que o governo brasileiro dá para os partidos, para eles funcionarem, para fazer a eleição, esse fundo saltou de 1,5 bilhão de reais, que já era um absurdo, já é um dinheiro enorme, para 7 bilhões de reais. Aí o Bolsonaro reclamou, coisa e tal, fizeram uma negociação, acabaram fechando em 5 bilhões de reais. Ainda assim, um aumento enorme de dinheiro. E na época eu cantei essa pedra. Eu falei isso naquela época. Eu falei, olha só, isso daí, o fato do Congresso estar conseguindo aumentar esse fundo partidário agora, só mostra que eles vão fazer isso em todas as eleições. A cada eleição que acontecer vai ter aumento do fundo partidário. E olha só, não deu outra. Estamos nós aqui em 2023, 2024 tem eleição, e adivinha, já estão negociando um aumento do fundo partidário. Sabe o que é mais curioso nessa história? É o que eu falo pra vocês, né? Em tese, o Congresso deveria representar o interesse da população brasileira. Não é essa a história? A história não é que o Congresso representa os anseios do povo brasileiro, e portanto deveria fazer isso da forma, né, seguir o que o povo quer. E aí você pode perguntar pra qualquer brasileiro que não seja político, qualquer brasileiro, se ele acha que é justo o governo dar 7 bilhões de reais pra partido político. E adivinha, ele vai te falar que não. Não tem um brasileiro que ache isso justo. É um absurdo. Dá dinheiro pra partido político pra ficar fazendo eleição. Essas porcarias de político, tudo um mais bosta que o outro. E o governo ainda ficar dando dinheiro, que é dinheiro dos nossos impostos, no final das contas, sai do nosso bolso também. Não é dinheiro pra construir ponte, não é dinheiro pra construir estrada, não é dinheiro pra fazer porcaria nenhuma. é dinheiro pra dar pra político ficar fazendo campanha. Caraca, bicho. É um absurdo isso daí. A maior parte dos brasileiros diria que o governo tem que dar zero pra esse pessoal. Mas não dá nenhum dinheiro pra eles. E, no entanto, os representantes do povo, os que representam o povo, acham que sim, que tem que dar dinheiro. É lógico que acham. É o que eu falo pra vocês. Não existe esse papo de representação popular. Isso não existe. O que existe é só interesse próprio. É sempre assim. Não existe esse negócio de alguém representar você no governo. O que existe é apenas o interesse das pessoas. É isso que existe na política. No momento que o cara foi eleito, o interesse dele agora é outro. O interesse dele agora é o fundão eleitoral gordo, maneiro, poupudo. Enfim, o que está havendo aqui? De novo, as siglas querem levar o fundo público pra campanhas que já tinham saltado lá em 2022, pra eleição de 2022, e agora elas querem aumentar de novo porque justamente estão fazendo agora a LDO de 2024. Como é que foi esse processo? Como é que é o processo de orçamento no Brasil? Primeiro você faz a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai estabelecer mais ou menos como é que vai ser o orçamento do governo, até o final de agosto. E aí no final de dezembro você aprova o orçamento mesmo, que é quanto que o governo vai gastar no ano seguinte. Tudo isso é sujeito à revisão, alteração no meio do caminho. Mas do jeito que está estabelecido na LDO, já está mais ou menos sacramentado o que vai acontecer no ano seguinte. Então essa confusão da LDO aconteceu lá em 2021, os partidos jogaram 7 bilhões, depois Bolsonaro brigou, teve aquela disputa toda, acabou ficando em 5 bilhões, que acabou autorizado em 2022. E agora, de novo, eles querem ampliar outra vez. É lógico que vão querer. E o governo Lula está na mão do Congresso, então certamente que vai aceitar, vai dar mais dinheiro para os partidos políticos, evidentemente. O pessoal está colocando aqui que o Brasil é o único país do mundo em um universo de 25 países que tem financiamento público de campanha, porque a maior parte dos países do mundo nem tem financiamento público de campanha. O governo não dá dinheiro para a campanha. Você quer fazer campanha, amigo? Boa sorte, faz aí com o seu dinheiro, né? Aqui, Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, coisa e tal, esse que tem financiamento público, só o Brasil destina perto de 1 bilhão de dólares, que são 5 bilhões de reais hoje em dia, para financiamento político. O resto todo não chega a 100 milhões de reais, ou seja, alguma coisa equivalente a 500 milhões de dólares ou 500 milhões de reais aqui no Brasil, né? Já seria muito. É o que eu falo para vocês. Se você perguntar para o povo quanto é que cada um daria, aceitaria dar para a campanha política, eles diriam zero. Não dá nada. O deputado quer se eleger, ele quer dar um jeito de fazer a propaganda dele lá, veste de palhaço, bota uma melancia na cabeça e vai na praça pública. Dá seu jeito aí, Manel. Vai querer o meu dinheiro para fazer campanha? Porra. Enfim, esse é um absurdo completo. E aí, tem uma solução para isso, tá? Não estou nem falando do libertarianismo, do anarcocapitalismo, não. Eu estou falando da Constituição Jefferson III, do planeta... Agora eu esqueci o nome do planeta. Do livro do Cidade nas Estrelas, do Arthur C. Clarke, que é uma solução muito boa. Na verdade, seria a solução ideal para fazer representatividade no Congresso. Vocês sabiam? Muito melhor do que o sistema eleitoral. E não tem nenhuma das fraudes que tem no sistema eleitoral. É só você fazer por amostragem. Como é que você faz para fazer uma pesquisa, por exemplo, de quem gosta de uma marca ou quem gosta de outra marca e coisa e tal? Os institutos de pesquisa, eles pegam uma amostragem do público-alvo e fazem o teste com aquela amostra. Se aquelas pessoas gostam do produto, é sinal que o público, em geral, vai gostar também. A amostragem é um negócio normal e notório em estatística. Então, por que não fazer isso? Porque, ao invés de fazer uma eleição em que as pessoas que têm que se candidatar para o cargo e têm que ser eleitas para o cargo e coisa e tal, por que não fazer simplesmente uma amostragem, um sorteio? Já que o objetivo do Congresso é representar o povo brasileiro, sorteia. Sorteia aí. E 500 pessoas dentro do Brasil faz uma grande bolona de CPFs, gira aquela bolona de CPFs ali, tira 500 nomes ali e pronto. Esses são os representantes do povo brasileiro ano que vem. Ah, mas eu não quero ser deputado. Não, agora você foi sorteado, você vai ter que ser. E, diga-se de passagem, é assim que funcionava também a democracia na Grécia Antiga. Essa história de você ter candidato e ter que votar no candidato, isso já é uma invenção mais recente agora do pessoal, né? Porque é evidente que isso custa dinheiro. Se você tem um sorteio, não tem dinheiro, não precisa gastar dinheiro com nada, só sorteio e coisa e tal. É a melhor forma de amostragem possível. Você teria realmente uma amostra do povo brasileiro pra votar no Congresso como o povo brasileiro votaria de fato, né? E aí você pode falar assim, ah, mas aí vai ter um monte de gente analfabeta, vai ter um monte de gente que não vai saber fazer lei e coisa e tal. Amigo, a maior parte dos deputados também é tudo analfabeto, não sabe ler também não. A única coisa, o que o pessoal faz ali, e quem é que faz as leis de verdade? É assessoria. Esses deputados todos têm assessorias que preparam as leis, o pessoal que realmente estuda, que coisa e tal. Tu acha que deputado sabe fazer lei? Sabe porcaria nenhuma, meu amigo. Então, sorteia todo mundo, deixa 500 assessorias de deputado prontas, já com o pessoal capacitado e coisa e tal, e você bota só o pessoal que tá lá pra representar mesmo. é realmente uma amostra, realmente uma representação do povo brasileiro, viu? Não é nem libertarianismo, mas já é melhor do que essa coisa que o pessoal faz aí com esse monte de dinheiro que é gasto à toa, pra nada, sem nenhum motivo, né? Porque a última coisa que deputados fazem é representar os eleitores. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí